Fala pessoal, aqui é o Lucas! E oi gente, aqui quem fala é a Dina. E sejam muito bem-vindos a um novo episódio aqui de Yomawari Midnight Shadows. E nós estamos com a dita da boiteia aqui, porque boiteia é vida, rapaz. Estamos aqui, nós estamos procurando a Yui, a Yui... Foi a encontrada desaparecida, né? Então a gente tem que encontrar ela encontrada agora. Exatamente. Porque tá difícil. Mas lembrando, galera, vamos começar aqui. Já vai deixando o seu like aí embaixo. Vamos pegar 10 mil likes aqui no nosso especialzinho de férias, galera. É só descer aí, dar um tapa no joinha que ajuda demais. E é muito importante pra gente, beleza? E também, lembrando a nossa advertência, Marmotas Advertem. Este jogo aqui é um jogo de terror. Ele pode ser tudo cutie cutie fofinho, mas é um jogo de terror. Um jogo de terror japonês, inclusive. E ele tem coisas mais tensas, tem até um pouco de sangue ali e tudo mais. Então, se você tem medo, essas coisas não assista. E se você é menor, converse com seus pais pra ver se eles deixam você assistir ou não, tá bom, gente? Isso mesmo, gente. Então, bora lá. A advertência é dada. A advertência é dada. E viu, a gente tá perto de onde? A gente tá perto do lago. Dos apartamentos. Baixa, ponte, loja. Por que tem um X aqui? Por que tem um X aqui? Não sei, tá? Então, o nosso objetivo aqui nesse momento, galera, nesse episódio é explorar a cidade! Meu Deus do céu! Essa passou muito perto! Deixa eu... O que que você... O que que você... O que é o momento que não pode pegar? Ah, não, você pode pegar. Eu andei devagarzinho em direção a ele e ele sumiu. Ele é um cara respeitoso, um cara bom, que não liga muito. Não liga muito pras coisas. Ele tá tentando chegar no... Enfim, a gente tem que explorar a cidade pra ver se a gente consegue achar a Yui. Ele vai vir atrás de mim? Ele tá perto da bola dele, Lu. Ele quer a bola, não quer você, não. As coisas tão ficando absurdamente estranhas. Onde é que a gente tá aqui? Tão chegando perto. Tão chegando perto. Porque eu tenho certeza que a gente tava perto do cemitério lá, né? A gente supõe, né? A gente supõe que era perto do cemitério aquilo. Mas a gente nunca sabe. Ah, é aquele carinha lá que tem medo. Não, deixa a moedinha. Deixa a moedinha pra ele. Se ele comprar... Uma ferenda pra você, meu amigo. Refrigerantinho nas máquinas. Isso, compra. Compra lá o refrigerantinho nas máquinas. Rapaz, tá ficando perigoso aqui em cima. Isso significa que a gente tá chegando perto de alguma coisa. O duro era errado. Saber o que ia acontecer. Quero ver o desenrolar disso. Meu Deus, quero ver o desenrolar disso. Era nessas ruas que ela tava, não era? Não eram umas ruasinhas assim que ela tava? Pai, perguntei, é muito difícil. Pai, perguntei, é tudo parecido, né, gente? Tá. Isso aí não apareceu pra ela, não apareceu só pra gente. Meu Deus, não faz isso comigo. Bem, não é por ali, né? Ele aparece de novo? Não, só pra assustar uma vez. Ah, não tem nada aí. Não tem nada aqui. Interessante, porque uma coisa que eu percebi. Eu evitei de ir pra alguns caminhos já quando aparecia esses caras. É, então, às vezes você pode ir, só que você tem que ir depois. Meu Deus. Porque eu achei que eles fechavam o caminho exatamente, mas às vezes não. Ah, interessante. Eu tô com muita pedra. Você tá rica, menina. Você tá rica demais. Tô milionário. Ah, um paper scrap. Cinco. Encontrado. Aqui é lá. Deixa ele vir. Na hora que ele passar por mim, eu vou pra lá. Isso. Passou. Vai. Corre, 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 corre. Eu não preciso correr. Eu já sou rápido, naturalmente. E eu deveria ler aquele papel, mas não tenho tempo para isso. É, o momento todo mundo tá pro cachorrinho. Cachorrinho latiu. Pra que lado que o cachorrinho latiu? Acho que foi pra cima, não. Eu acho que foi pra cima, então. Vai logo. Peraí. Acho que ele vai até a esquina só. Isso tinha acontecido com a outra ou não? Esse lugar. Esse lugar. Isso aqui. Peraí, eu tô reconhecendo isso aqui. Uma impressão minha. Nossa. Aqui tá fechado, mas tá aberto. Uai. Aparecia... Uma ponte. Essa ponte... Ai, mas eu tô fechando num negócio lá. Opa. Opa. Acho que não era aquela esquina que tava aquele negócio caindo no chão, né? Aquele monte de revista. Eu sei que era, mas não era. Mas o cachorrinho latiu. Pra onde? Ai, meu Deus. O cachorrinho tá deixando a gente mais longe. Tá deixando a gente mais atrapalhado do que qualquer outra coisa. Esse aqui eu acho que ele não sai. Esse aqui eu acho que ele fecha mesmo o caminho. Parece um peixe, muito barão. Parece, cara. É muito estranho. Tadinhazinha. Mas eu sinto que a gente tá chegando perto de alguma coisa. Também tô sentindo. Eu sinto no meu coração de melão. Tá, tudo bem. Aqui, ó. Uma pedrinha pra me esconder aqui. Pedra não, né? Um arbusto. Desculpa. Esse cara aí não quer papo? Esse cara tem o charinga. Charinga. Ele vai me ver. Ele vai copiar os seus... Vai copiar meus movimentos. Uma nota de criança. Vamos só ler essas notas, peraí. A adquireza é muito importante. São dois... É que eu não consigo. Ah, que bom. Tudo bem. Tesouros. Paper Scrap 5. Desde aquela noite eu sinto que algo tem me chamado. O que é essa voz? É o que está escrito. É o que está escrito. E... Collection 3. Aqui, ó. Aqui, desnote 1. É... Não, saiu, já leu. Ah, tá. Vamos ver aqui. Tá escrito de criança. Na parte norte desta cidade tem uma mansão assombrada. Todos que viveram lá. O resto está rasgado. Não dá pra ler. Todos que viveram lá. Quatro pontinhos. Alguma coisa aconteceu com todos que viveram lá. Sabe quando tem quatro pontinhos que o negócio é perigoso. Na parte norte desta cidade, pra cá. Observatório, Shrine. Aonde? Está sendo Empty Building. Ah, Empty Building. Deve ser. E ela está da Yui House. Vamos lá depois, Lu. É, velho. Senti que isso aí é um aviso. Ah, vc. Ai! Velho, não dá tempo de desviar, cara. Que sacanagem. Eu vou voltar lá embaixo agora. Ai, meu Deus. Onde é que eu tinha salvo? Nossa, lá embaixo. Onde eu estava ali já? Ah, eu vou chorar. Ah, eu vou chorar agora. Eu vou pra cima aqui também. Vou pra cima. Moedas. Ali, eu ainda vou pra lá e tal. Ok. Gente, a gente está andando nessa cidade há muito tempo. A gente não achou ninguém ainda. Não, ninguém vai achar. Só o espírito mesmo. Por que eu morri aqui? Ah, foi pra aquele cara lá, né? É. Tem outro lugar pra eu ir? Não sei. Sem ser pra cima dele? Pode ser que tenha. Pra cá? Pra trás eu já vim? Não, né? Não. É, tem essa ponte aqui. Vai dar pro cemitério? Não sei, Dinhazinha. Ou a gente vai pra empty house? Eu não sei. Entrou numa cutscene. Entrou numa cutscene. Eita, gente. Eu acho que conseguimos alguma coisa, hein? Ou não? Ai! O cara da tesoura! Foi o cara que pegou a Yui! O cara que pegou a Yui! Foi o cara que pegou a Yui! Encontramos o troço. E os sangues aqui, ó. Sangues. Meu Deus, estamos perto agora. Estamos perto. Estamos perto de alguma coisa. Estamos perto. Meu Deus do céu, a gente não vai pra se esconder. Pelo amor de Deus, a gente vai pra se esconder. Meu Deus. Ali não tem? Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Tá, entendi. Qual que é a sua? Meu Deus, que tem uma placa, um arbusto, só alguma coisa. Ai, a gente tava ali. Há um lugar aqui. A gente tava aí. Eu me enfiei pro canto errado, mas tudo bem, porque ele parou. É onde a gente tava. É onde a gente tava. É onde a Yui tava. Ela faleceu. Não. Não. Os sangues estão aqui mesmo. Ah, ele ali de novo, Dinhazinha. Meu Deus, só vai. Aqui, tudo bem. Desviei. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá tudo bem. Ele ali de novo. Mas ali vai ter um lugar pra se esconder, eu acho. Aqui. Dinho do céu, a gente tá perto de alguma coisa. Aqui. Ai, meu Deus do céu. O que é que tinha no chão? Lu, não tem nada. Não é da... Pelo amor de Deus, não para pra pegar essas coisinhas, que isso aí é inútil. Não é nada inútil. Ele faz isso, ele faz isso e dá pra fugir. Não, mais ou menos. Eu não tenho pra se esconder, gente. Ai, que jogo ruim. Ai, meu Deus. Não, tinha ruim. Eu não passei por nada, né, que dava pra me esconder. Não passou, isso que é o pior. Ai, meu Deus, Lu. Nossa, ele tá frenético. Frenético. Ai, não passei. Não, Lu. Mas o jogo para, o jogo para, o jogo para um pouquinho. Ai, vai que eu morro, pelo amor de Deus. Meu Deus, ele tá frenético. Ele tá frenético. A boneca tá caída no chão agora. A boneca ali. A gente tinha visto a boneca. Ela não tava no chão. Lu, para de ficar vendo essas coisas agora. Eu acho que dava pra eu pegar a boneca, Dinhazinha, mas... Dá a volta. Pega a boneca, então. Pega a boneca. Meu Deus. Eu peguei a boneca, ele parou. Pega a boneca, ele parou. Ele parou. Nossa, que bom que você conseguiu dar o alézinho, hein. Era pra eu ter pego a boneca desde o começo, eu não consegui, mas eu sou muito vibradora aqui e fiz o driblinho. Ah, não. Não, 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 não. Ele pegou a boneca, não pegou a gente, não. Ele pegou a boneca, não a gente. Calma, ele quer. Ele quer a boneca. A boneca, pode levar a boneca. Não vamos reagir ao assalto. O bagulho ficou preso dentro da boneca, é isso? Não sei, mamãe. Ele fez um negócio com a boneca ali, daí ele sumiu pra dentro da boneca. Ele pegou o braço direito da bonequinha. Ah, ele assaltou o braço dela. Tá bom. Rapaz, mas foi a coisa que atacou a Yui. Aquele espírito se foi. Foi aquele espírito que atacou a Yui. Eu tava tão assustada. Três pontinhos. Yui, você está ok? Cadê eu? Cadê ela foi? Esse lugar é muito assustador. Meu Deus do céu, eu concordo com tudo isso que tá acontecendo aqui. Eu tenho que me apressar. Eu tenho que me apressar e achá-la. Ela tá bem, acho que ela só foi sequestrada, gente. Só isso? Meu Deus do céu. Ela tá boa. Ali, ó. Aqui, ó. Viramos a página. A Yui está desaparecida. A Yui está desaparecida. Eu pergunto onde a Yui está. Eu não consigo encontrá-la. Por alguma razão, eu sinto que a Yui está me chamando. Eu vou olhar pela cidade, né? Eu vou olhar para outra cidade e tal. À noite. À noite. Para procurá-la. E uns montes de desenho muito dos estranhos ali. As tesouras. As tesouras. A boneca. Fecha. Você gostaria de salvar? Sim, por muito favor. Por muito favor. Salvamento completo. Obrigado. Rapaz do céu. Fizemos uma grande progressão agora. Um grande progresso. E... A Yui, que está bem. Que está bem. Que Yui do céu. Que as coisas só acontecem as coisas ruins com você, menina. Fia, você tem que ir muito numa benzedeira. Você tem que ir muito numa benzedeira. Ou não, porque talvez ela já vá. Por isso que ela se salva todas as vezes, né? Pode ser, Virai. Aqui é onde é que eu estou. E também não sabemos. É tipo um depósito. Parece que é a biblioteca? Parece que eu estou dentro de um prédio, só que cheio de livro ali, ó. Será que é a biblioteca? Ah, eu tenho que achar a saída. Deixa eu ir lá. Tudo bem. Não, não. Acho que a gente vai ficando por aqui nesse episódio de hoje. Porque a gente salvou a Yui. E a gente fez um save. Que não precisou de moedinha. Save, save, galera. Deixa eu só ver aqui. Ah, ela não tem mapa, né? Ah, não tem mapa. Mas eu acho que é a biblioteca. Tem um monte de livro ali. Ela não é uma japonesa. Japonesa. Preparada? Não. Mas ela tinha lanterna. É que ela perdeu. Por isso que a outra tem. Uma tinha um mapa e tinha lanterna. É toda um mix. Divisão de tarefas. Ótima duplinha elas. Exatamente. Mas, galera, a gente vai ficando por aqui no episódio de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, marmota de vocês aí embaixo. Não conseguimos achar a Yui com a Haru. Quase fomos pegos pelo bicho. É quase que o semi-boss que a gente venceu agora, né? Foi. Nossa, loucura total. Mas a Yui tá bem de novo, né? E no fim das contas, nós estávamos certos. A gente tava indo para o tal do cemitério. E era lá mesmo. A gente é esperto. A gente é muito esperto. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, marmota de vocês aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. É isso aí, galera. Um grande beijo. Até a próxima. Fui, gente.